Idosos a partir dos 80 anos de idade já podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Santa Rita. Para receber a quarta dose, é necessário que os idosos tenham um intervalo mínimo de 4 meses da terceira dose ou dose de reforço. De preferência, a quarta dose deve ser aplicada com o imunizante da Pfizer e de maneira alternativa com as vacinas da Janssen e AstraZeneca, independentemente da dose utilizada anteriormente. Aqui no município, a procura por mais este reforço da vacina contra a Covid-19 ainda está baixa. Recentemente foi liberada a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para o público idoso e a procura aqui está baixa na Secretaria de Saúde. Andresa, como que está essa situação? Porque a quarta dose, são 4 meses da terceira dose, então os idosos ainda não estão cientes que já está liberado. Desde o dia 25 de março, nós já fomos liberados a fazer essa quarta dose em idosos de 80 anos mais. Peça para que seus filhos, alguma pessoa possa estar dando uma olhada na sua carteira e olhar se você já está com 4 meses que tomou a dose de reforço e comparecer aqui na Secretaria de Saúde ou procurar o seu agente de saúde para que assim a enfermeira possa estar levando na sua residência. E para que esse idoso seja vacinado, ele deve também apresentar o comprovante de vacinação? Sim, sim, para que assim a gente venha a ter certeza se realmente ele já vai estar com 4 meses da dose de reforço. A coordenadora de imunização do município aproveita a ocasião para falar aos adolescentes que a dose de reforço para essa faixa etária ainda não foi liberada pelo Ministério da Saúde. E fazendo também um lembrete aos adolescentes de 12 a 17 anos que o Ministério da Saúde ainda não liberou a terceira dose, tá bom? Que vocês possam estar aguardando que assim que o Ministério liberar nós vamos estar aqui comunicando a todos.